Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Sandra Chagas, sou cirurgiã-dentista e eu vou começar esse vídeo te perguntando, você sofre de refluxo, azia, mal-estar, queimação, estufamento? Então esse vídeo é pra você! Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like pra melhorar a relevância deste canal. Você sabia que 50% da população tem pelo menos um episódio de refluxo ao mês? E quais são os sintomas? Tosse seca, aquele bichinho do que não sai, queimação, azia, empachamento, aquele estufamento, mal-hálito, dor de garganta pela queimação e até dor no peito, que muitas vezes é confundida com infarto. E quais são as causas? Uma das causas é a hérnia de hiato. É um relaxamento na musculatura que faz com que o estômago suba e com isso o alimento, a bebida reflua. Outro grande problema é a deficiência de ácido clorídrico. Com o passar da idade, com o envelhecimento, é normal a produção do suco gástrico diminuir. Com isso, acarreta uma série de problemas. Por exemplo, tem uma substância que chama fator intrínseco. Esse fator faz com que a gente absorva ferro e a vitamina B12. Sem esses dois componentes, você pode ter uma anemia ou então problemas neurológicos. Outro problema é que com o ácido clorídrico, há a produção de enzimas digestivas, como a pepsina. A pepsina metaboliza as proteínas. Com pouco ácido clorídrico, não vai haver essa enzima. Então, a digestão vai ser prejudicada. Então, vamos entender como que funciona. O esôfago é ligado ao estômago por uma válvula cujo nome é cárdia. Depois que o alimento passa do esôfago para o estômago, há outra válvula que liga ao intestino. O que acontece? Quando o estômago se alcaliniza, porque o pH do estômago é entre 1,8 e no máximo 2. Se ele passar para 2,5, ele já está meio alcalino. Não é mais o pH suficiente para a digestão. Com isso, a válvula aqui, a cárdia, aquela que liga o esôfago ao estômago, ela se abre. E a válvula que liga o estômago ao intestino, ela não consegue abrir. Ela fica fechada. Então, aquele alimento, aquele líquido, fica tudo preso no estômago. E com isso, ele tem que ir para algum lugar. Acaba subindo, refluindo, dando aquela queimação, a azia e o refluxo. O que acontece quando você tem esses sintomas? Claro, você vai procurar um gastro. Ele vai te dar um omeprazol, um pantoprazol, um aloprazol. Esses óis da vida que são os bloqueadores da bomba de prótons. Eles alcalinizam, em vez de acidificar o estômago. Com isso, acontece tudo isso que eu relatei. Só que o seu sintoma vai passar, porque seu estômago é meio que anestesiado. Por exemplo, um câncer de estômago, pense comigo, vai mascarar o sintoma do câncer. Porque muitas vezes, esse sintoma é uma queimação, é uma azia, é um refluxo. Você não vai sentir nada, porque está se entupindo desses remédios. E quando vai ver, já é tarde demais. Além do que, esses medicamentos, por si só, já são cancerígenos. Eles são a segunda classe de medicamentos mais vendidos no mundo. Imagine quanto que a indústria farmacêutica ganha com esse tipo de remédio. Outro problema, com a alcalinização do estômago, ele não vai conseguir matar micróbios. Bactérias, que seriam eliminados com a acidez do estômago. Com isso, o risco de infecções vai subir exponencialmente. Então, como resolver esse problema? Primeiro eu vou falar o que você deve evitar, e depois eu vou te falar o que você deve consumir. Primeira coisa a evitar é açúcar e álcool. Esses dois, vamos dizer em que aspas, alimentos, relaxam aquela válvula do esôfago. Com isso, vai haver o refluxo. Fora outros malefícios, que por si só eles dão. Refrigerantes, são ácidos e têm gases. Vão aumentar o refluxo também. Não tome nada com as refeições, e nem uma hora antes, e nem uma hora depois. Por quê? Porque o líquido, mesmo que for água, vai diluir o suco gástrico. Com isso, vai prejudicar a digestão e ocasionar o refluxo. Não coma alimentos difíceis de digestão à noite. Por quê? Porque à noite, o nosso organismo já está se preparando para descansar. Você vai comer um bifão, uma carne, que já é por si só difícil de digerir à noite. E outra, não coma nada também três horas antes de dormir. Deixe o seu estômago descansar, relaxar. Todos os órgãos nossos precisam de descanso, assim como nós mesmos. Evite cafeína. Não só o café, como o mate e outras bebidas cafeinadas. Elas prejudicam a digestão e dão refluxo também. Gorduras trans, óleos vegetais são os verdadeiros venenos. Algumas frutas cítricas, tomate, molho de tomate. Tudo isso serve também como gatilhos para ocasionar o refluxo, para quem já tem essa propensão. E agora, o que consumir? Primeiro lugar, e ótimo, vinagre de maçã orgânico. Aquele que tem aquela borra no fundo da garrafa. É cheio de enzimas digestivas, ajudando muito a sua digestão. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre vinagre de maçã. Então você vai misturar uma colher de sopa e um pouquinho de água. E tomar 10 minutos antes da refeição. Frutas, legumes, carnes, tudo de preferência orgânico. Caldo de ossos. Caldo de ossos é uma excelente fonte de colágeno. E protege seus enterócitos do intestino delgado e também o seu estômago. Cloridrato de betaína, que você pode adquirir junto com a pepsina. Já vende junto. Então você, o que vai fazer? Comece com doses baixas e vai aumentando. Quando sentir uma leve queimação no estômago, é sinal que aquela dose já ultrapassou um pouquinho. Você diminui um pouquinho e com isso você vai acertar a dose exata. Tome junto com as refeições. Dê duas, três garfadas e já toma o cloridrato com a pepsina. Sais biliares também é ótimo, principalmente para quem tirou a vesícula. Então é obrigatório suplementar com sais biliares para ajudar na digestão de gorduras. Alecrim, alcaçuz, espinheira santa. Tudo isso você pode fazer chá, que ajuda muito a digestão. E a aloe vera também é um ótimo protetor da mucosa do estômago. E por último, minha gente, coma pequenas quantidades e lentamente. Mastigue umas 30 vezes. E não use celular com a refeição. O momento da refeição é sagrado. Você tem que estar relaxado e mais de funes. Concentre-se no seu alimento. Concentre-se no sabor, na textura do alimento. Com isso, sua digestão vai melhorar e muito. Eu fiz especialmente para você um guia inteiramente gratuito. E vou te ensinar nesse guia como se livrar do meprazol. E como acertar o seu estômago, para você não ter mais esses sintomas que eu relatei nesse vídeo. O link está aqui na descrição. É só clicar e baixar gratuitamente. E eu espero que seu refluxo também melhore depois de ter assistido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, em grupos que você faz parte. Deixe nos comentários como que anda seu estômago, sua azia, sua queimação. Se você tem, se você não tem. E participe do meu grupo do Telegram e do Instagram. Eu te espero você lá. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.